Olá, seja bem-vindo. Hoje, no Empresários de Sucesso TV, nós vamos conversar com Tomás Britsi. Ele é CEO da Amvac do Brasil. Tomás, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de participar neste programa Tauce Seletivo. Daniel. Tomás, sabemos que o agronegócio é um dos maiores braços da economia brasileira. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como a Amvac do Brasil foi criada. A Amvac do Brasil foi criada em 2018, quando foi contratada. A Amvac é a filial de uma empresa multinacional, American Vanguard, com sede em Newport Beach, Califórnia, com foco no agronegócio. E o bote da empresa decidiu começar a operação no Brasil. Em 2019, nós fizemos uma aquisição das empresas Defensive e Agrovant, que já completaram este ano 20 anos de atuação. Nós estamos no mercado certo, no país certo, porque o agronegócio no Brasil sempre vai dar certo, e nós somos muito orgulhosos de fazer parte agora do agronegócio brasileiro. Tomás, o que a Amvac do Brasil tem a oferecer em relação a tecnologias ou mesmo a inovação em equipamentos para o setor agrícola? Nós temos um portfólio que oferece soluções inovadoras para os produtores brasileiros. Nós trabalhamos com insumos em dois portfólios, defensivos agrícolas, inseticidas, fungicidas e herbicidas. E temos uma linha de produção, são produtos especiais, como biostimulantes, biofertilizantes, que aumentam a produtividade dos agricultores brasileiros. E no atendimento que a empresa realiza para os seus clientes, o que você gostaria de destacar? O que é o grande diferencial? Tanto no momento da venda, do fechamento de um contrato, quanto no pós-venda. Conta para a gente. Nós estamos em fase de construção, porque nós adquirimos uma empresa familiar e nós, desta aquisição, estamos implementando uma nova cultura, uma cultura de empreendedorismo e construindo uma casa nova. E a casa nova, o sucesso depende das pessoas. Então, nos últimos 12 meses, nós contratamos mais de 20 pessoas no campo, vendedores, profissionais experientes, que, para mim, é o grande diferencial. De ter uma equipe que atende os clientes de uma maneira diferenciada, promovendo as nossas soluções e ajudando as nossas revendas, as cooperativas ou os produtores de implementar as nossas soluções com sucesso no campo. Tomás, você é alemão, já morou em Portugal, trabalha no Brasil, trabalha numa empresa multinacional e conhece bastante desse mercado. Conta para a gente o que a Amvac do Brasil está fazendo para expandir os seus negócios. Tem novos projetos a caminho? Temos bastante projetos. Na semana passada, nós tivemos o nosso quarterly meeting com a equipe total e ontem apresentamos os nossos planos para o bot da empresa, da nossa matriz. Então, nós somos muito empolgados em relação ao futuro da nossa empresa no Brasil. Temos já atualmente no nosso portfólio soluções diferenciadas, como comentei no início, e nós vamos trazer inovação para o Brasil. Nós temos um projeto Simpass, que é uma tecnologia disruptiva, que vai trazer muitos benefícios para os produtores brasileiros e também para o meio ambiente. Essa está em fase de pré-lançamento nos Estados Unidos e o nosso lançamento é previsto para 2022. Que ótimo. Desejo sorte no seu trabalho, também para a Amvac. Espero que você volte mais vezes aqui ao programa Empresários de Sucesso. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade. Um grande abraço. Grande abraço. Até mais. Eu conversei com o Tomás Sbritzi. Ele é CEO da Amvac do Brasil. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Música